Olá, pessoas! Aqui é o Thiago Leonardo. Eu vou ensinar para vocês como vocês podem salvar separadamente uma faixa de áudio para editar em outro programa. Essa é uma pergunta do Alfa Oficial, que eu vou responder agora. Então, eu vou demonstrar o que ele quis dizer, o que eu entendi que ele quis dizer, e depois fazer o processo, ok? Primeiro, eu vou gravar três faixas de áudio independentes. Para gravá-las, é só clicar nesse R e ele fica vermelhinho. Eu posso gravar. O espírito desse herói. Gravei a primeira. Agora eu vou gravar a segunda. Viaja para o futuro Vou gravar a terceira. Perceba que toda vez que eu vou gravar, eu aperto esse vermelhinho, ele fica um vermelho bem tenso, e quando eu quero que não grave, eu tiro do vermelho e ele fica um vermelho mais musgo. Desculpa pelas desafinadas, mas é porque eu sou desafinado assim mesmo. Ok. As três gravações estão aí. E agora, eu quero, ao invés de editar aqui no Adobe, eu quero, por exemplo, editar no Sonar, eu quero editar no... Como é que chama o outro programa lá? No Audacity. No Audacity. Ou Audacity. No Audacity. Tá? Eu quero editar nele, mas eu não quero editar a voz 1, 2 e 3. Eu quero editar, por exemplo, só a voz 2. Como é que eu vou fazer isso, gente? Audacity. Muito simples, muito fácil. Eu vou clicar no Mute, que é SM no verde aí, nas faixas que eu não quero salvar. E vou deixar só a faixa que eu quero salvar, sem estar com o Mute selecionado. Aí eu venho em File, Sport, Audio, e eu vou salvar, vou dar um nome pra ela. E clico em Save, salvar, acabou. Está salvo e ponto final. Ok? Assim, você não vai perder o seu projeto. Você, na hora de salvar, você não vai sair fora do ritmo, né? Porque às vezes você tá gravando lá com playback, né? Você vai tentar fazer uma... salvar assim, mexendo numa faixa, você acaba mexendo no projeto todo, tem que começar tudo do zero. Então, esse é o processo. Vamos só ouvir o que foi que eu gravei? É o tema do desenho Churato, que eu sou fã, que eu adoro, que eu tô assistindo novamente esses dias também. Vamos lá. O espírito desse herói viaja para o futuro. Churato, tente a verdade encontrar. É isso aí. Então, espero que eu tenha respondido a questão dele e tenha ajudado as pessoas que queriam saber sobre o assunto. Beijão. Fui. A gente se vê nessas quebradas da vida.